Alô, Goiânia! É o furacão do Brasil na área! Tiquitiquitiquibum, tiquitiquitiquibum Alô, me dá! Arrepia a companhia! Quando você entrou no mesmo elevador Não deu pra segurar Mapeei seu corpo com o meu olhar Meu, foi bom imaginar Começo que pedi pro elevador quebrar Que aquela fantasia se realizar E o quê? A tua história! Me diz o que que eu faço com o meu coração Que tão apaixonado bateu de paixão E o quê? E sai, 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 sai do chão! Dá uma doideira, fica na minha cabeça O piripá que o coração bate e parou Do tototô. Tiquitiquitiquibum Eu quero ouvir mais! Eu quero ouvir mais! Estou apaixonada Em sor Duke, Rotts! Está ao Weg replace, Sou alucinada Querendo amar você Estou apaixonada Estou alucinada Querendo amar você Agora só na cozinha, vamos lá, vamos lá Segura a coelhinha Começo o que pedir pro elevador quebrar Daquela fantasia sirena E o quê? Nem sei o que é que eu passo com o meu coração Estou apaixonada com base de paixão E o quê? E tá, e tá, e tá, e tá, e tá Você arruma com a coisa dentro da minha cabeça O pirifá que o coração bate parou Tu 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 Não 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 Eu quero amar você Eu quero dizer Estão Querendo amar você Eu quero a vigorinha, mãe! E sai, 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 sai do chão! Pula, pula! Quem gostou tanto Guinar?